A Secretaria de Negócios Jurídicos aqui da Prefeitura Municipal de Bauru, falamos há pouco sobre o descompasso na coleta de lixo. Tem bairro que já ainda não passou caminhão e faz 20 dias que o lixo está acumulado. Nossa equipe no começo do Balanço Geral, Ana Paula Gonçalves e também o Rafael Fidencio. O pessoal está se vendo ali com leis. E aí, como é que faz? Tem por onde ir? Está pagando mais para uma empresa contratada emergencialmente. Não dá para também equalizar o preço, chegar ao mesmo valor que nós estamos dando para a turma do Rio Grande do Norte? Ana Paula Gonçalves, existem impeditivos? Então, Rodrigo, há uma expectativa para que seja feita essa correção de valores. Atualmente, o valor pago pela tonelada do lixo orgânico à Indurbi é de R$ 201,81. E há expectativa, então, para que seja reajustado esse valor para R$ 225. Essa solicitação dessa correção já foi feita há algum tempo pela Indurbi, no mês de abril foi solicitada. E agora, é claro, fica aí essa expectativa e a esperança de que isso ocorra. Mas a gente vai saber, então, com detalhes a que pé anda essa situação, porque é de interesse público. E a gente vai conversar agora com o presidente da Indurbi, o Everson Demarck, que vai dar mais detalhes para a gente a respeito disso. Como é que está essa negociação, Everson? Boa tarde. Boa tarde. Nós somos em fase final da análise jurídica. Essa primeira parte é um reequilíbrio do contrato, então, foi protocolado lá em abril por conta do aumento do combustível de pedágios. E daria, então, o valor de R$ 225 a tonelada. A partir daí, a partir da assinatura desse termo aditivo, aí a gente vai partir para um outro estudo, que é a recomposição com base nas pesquisas de preços que foram feitas agora com essa contratação emergencial. R$ 225,00 é o valor ideal ou ainda fica faltando aí alguma coisa? Não, ainda fica faltando. A gente precisaria de mais, um custo maior, o nosso custo é maior para atender todos os investimentos, as necessidades que a cidade demanda, mas já ajuda nessa diferença que a gente está conseguindo agora. Então, nesse primeiro momento, a gente assina esse termo aditivo, assim que finalizar todos os estudos, e aí partimos para um outro reequilíbrio com valor um pouco maior. Há uma expectativa de prazo para isso? A gente espera que essa semana a gente já finalize essa primeira parte. E aí, trabalhamos na segunda parte até o final do próximo mês. Bom, Everson, ainda falando sobre a situação da greve que ocorreu, hoje mesmo a gente percebeu que ainda existem pontos da cidade sem a coleta de lixo, até que seja normalizada essa situação. Com relação, por exemplo, à questão salarial, qual foi o prejuízo que essa greve trouxe para vocês? Prejuízo financeiro mesmo? Nós estamos estimando em torno de 1 milhão e 200 a 1 milhão e meio o prejuízo que veio para a empresa. Em outras greves, como não havia contratação de outra empresa para fazer a coleta, quando a empresa voltava a fazer o serviço, ela acabava coletando todo o lixo. Essa foi diferente. Nós perdemos essas toneladas de lixo para uma empresa que foi contratada pela prefeitura. Então, gerou prejuízo para a empresa sim. Então, em torno de 1 milhão e 200 a 1 milhão e 500 de reais. Como é que fica a questão salarial? Ocorreu atraso? Sim, até por conta dessa queda de arrecadação, nós não conseguimos juntar o dinheiro para fazer o pagamento da folha na sexta-feira passada. Hoje, no período da tarde, nós estamos soltando 50% do salário dos funcionários e esperamos que até o final da semana a gente consiga pagar o restante. Então, hoje 50% vai estar na conta dele? Sim, até as 6 horas da tarde deve estar na conta já os 50%. Está certo, Everson. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Está aí, portanto, Rodrigo, uma informação inclusive em primeira mão. Segundo a Indurbi, hoje ainda deve estar aí a metade do salário dos coletores, os servidores da Indurbi, devem receber ainda hoje pelo menos a metade do salário em função de toda essa situação que ocorreu após a paralisação. É com você.